Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Jesus disse, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Quem quer seguir Jesus deve tomar a cruz e faz parte da cruz renunciar a si mesmo, ou seja, deixar os seus planos, os seus desejos em segundo lugar. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. É aí que nós vamos encontrar a verdadeira realização, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade.